O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim, ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo Que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do homem, quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos nos sentando, encontrando o nosso lugar Este nosso mundo Sentido terá Se tua palavra renovar Aleluia 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 Por uma linda coincidência O Evangelho está confirmando o que estamos falando de ontem sobre o poder da oração Mas Jesus está nos dando uma parábola bastante estranha Uma parábola que nos deixa desconfortáveis Mas uma parábola muito, muito efetiva Que nos fala claramente O que diz a Bíblia Que as orações são sempre respondidas Não da maneira que nós queremos Mas sempre da maneira como Deus sabe que nós precisamos Aplaudamos ao Senhor por essa revelação E essa coincidência E depois dos poucos casos que eu tive aqui ontem e hoje Eu sinto que devo continuar a nossa programação Dentro do poder da oração Que eu comecei explicando a respeito do poder da oração de arrependimento Que nós experimentamos nesse lindo sacramento da confissão ou da reconciliação E falamos nas histórias E falamos nas histórias onde contamos a respeito da força da oração de cura interior E do poder da oração de libertação E mesmo que eu tenha falado sobre isso todas as vezes que eu venho aqui na Canção Nova Depois de enfrentar os casos que tive ontem e hoje Eu sinto que devo falar mais uma vez sobre a oração de cura interior Hoje e amanhã sobre a oração de libertação Quando eu falei da história daquele homem cuja esposa o tinha abandonado Que veio a mim mancando de uma das pernas E que eu falei que pensava que ele tinha vindo em busca de uma cura física E que foi uma grande surpresa para mim Eu descobrir que ele tinha vindo em busca de uma cura espiritual A cura do seu relacionamento com Deus Pai Fazendo uma confissão real, sincera e completa da sua vida E dessa forma experimentando o amor de Deus que perdoa E é óbvio que a próxima cura que aquele homem experimentou Foi a cura emocional Na medida em que ele perdoou a sua esposa por tê-lo deixado E da sua parte pediu perdão a sua esposa por tê-la ferido De certa forma esta é a segunda cura mais importante que precisamos E como eu digo com frequência onde quer que eu vá De uma maneira prática É a cura que nós mais precisamos Por isso Jesus disse Vinde a mim vós todos que estáis com um fardo pesado E eu lhes darei descanso e cura Portanto essa cura emocional é tão importante Que nos últimos dez ou quinze anos eu tenho me focado especialmente em dando retiros Sobre cura interior E todos nós precisamos fazer um bom retiro de cura interior Por qual razão? Se eu tenho uma pequena dor Eu só aplico uma pequena pomada e serei curado Mas se eu tenho um problema físico maior Talvez o médico tenha que me dar uma injeção E se eu tiver uma doença física muito, muito maior Talvez o médico tenha que me submeter a uma cirurgia E isso significa que eu talvez precise ser hospitalizado Eu percebi que isso também acontece na nossa vida espiritual Se eu tenho um problema pequeno Uma oração simples vai me curar Mas se eu tiver um problema maior Como os casos que eu atendi ontem e hoje Talvez eles vão então precisar de um aconselhamento Mas se a pessoa tem um problema emocional muito sério Eu com frequência vou dizer Você precisa fazer um bom retiro de cura interior Esta é a única solução Por isso que eu vejo que fazer um bom retiro de cura interior É um presente de Deus para nós E as razões que eu quero explicar para vocês hoje Por que então que nós precisamos tanto de cura interior? E especialmente por que nós precisamos fazer um retiro de cura interior? Porque nós precisamos de tempo Um problema pequeno pode ser tratado imediatamente Um problema maior precisa de mais tempo E um problema muito, muito sério vai precisar de muito, muito mais tempo Tempo para quê? Para ouvir a palavra de Deus Normalmente se uma pessoa vem com um pequeno problema Eu posso falar com ele apenas por um ou dois minutos Normalmente quando a pessoa vem até mim com um problema pequeno Eu falo com ela dois, três minutos Mas num encontro como este As pessoas vão ouvir o pregador falar por horas durante o dia Por que? Porque a palavra de Deus vai ajudar A encontrar as causas dos nossos problemas E também nos ajudar A tratar com esses problemas Por isso que precisamos de tempo Precisamos de tempo para rezar por cura Curas que não acontecem somente por cuidados médicos ou por psicólogos Com frequência a gente encontra Boas curas acontecendo somente pelo poder da oração Nós precisamos de tempo para estarmos uns com os outros Como eu disse ontem Quando estamos com as outras pessoas Muitas vezes nós descobrimos que a outra pessoa Tem mais necessidade do que a gente E você não fica mais pensando em você mesmo e no seu problema E começo a perceber que a outra pessoa talvez tem problemas piores do que os meus Mas a razão principal pela qual todos nós precisamos fazer um bom retiro de cura interior É por causa da forma como crescemos E existem vários tipos diferentes de retiros de cura interior Temos retiros desta forma somente para padres Eu dei um retiro de cura interior para os bispos da Conferência Episcopal de Uganda Onde todos os 35 bispos e o nuncio apostólico fizeram um lindo retiro de cinco dias E pediram-me que eu falasse na quaresma sobre o poder da oração de libertação Também temos retiros de cura interior somente para casais E coisas maravilhosas podem acontecer nesse tipo de retiro Retiros para a juventude Retiros para crianças Retiro para aqueles que estão separados, divorciados ou viúvos Eu dou um exemplo sobre o poder de participar desse tipo de retiros Eu estava dando um retiro para casais em Bombaim E os casais vieram E cada casal foi designado um quarto E havia um casal que tinha já se decidido a separar e já tinha dado entrada nos papéis do divórcio Mas os amigos os amavam tanto Que os convenceram A participar desse retiro Portanto quando eles chegaram E o marido percebeu Que a esposa também estava lá E a esposa percebeu que o marido também estava lá E a esposa percebeu que o marido também estava Eles ambos ficaram muito com raiva dos seus amigos Queriam sair imediatamente Mas os amigos Mas os amigos os convenceram Pelo menos pela primeira palestra Quando eu comecei esta palestra Quando eu comecei esta palestra Eu percebi que a esposa estava sentada na primeira fileira Na última cadeira da ponta E o marido estava sentado na primeira fileira Na última cadeira do outro lado Eles estavam bem separados Mas quando a palavra de Deus começou a tocar o coração deles Antes da próxima palestra Eu vi que a esposa deu uma chegada numa cadeira para cá E o marido chegou uma cadeira para trás Para encurtar a história Na última palestra do retiro Os dois estavam sentados juntos Com frequência vocês brasileiros aplaudem antes de eu terminar a sentença Essa frase Eles estavam sentados juntos De maus dadas Agora pode aplaudir E quando o retiro terminou Quando o retiro terminou Eles não foram para casa Eles foram para um hotel É um resort Para a segunda lua de mel Para a segunda lua de mel Então por que a cura interior é tão importante? Mas todos os casos que tivemos ontem e hoje Os casos que tivemos ontem aqui e hoje São casos que precisam de cura interior A primeira razão é porque cada um de nós precisa Colocando de uma maneira diferente A cura interior é como a chave A cura interior é como a chave O portal Para todos os outros tipos de cura Com frequência A pessoa não vai receber uma cura física Por causa de uma doença física A menos que ela passe primeiro Pela cura interior Com frequência a pessoa não vai ser curada espiritualmente Por exemplo De um hábito compulsivo de pecado Como o vício às drogas Ou ao álcool A menos que ela tenha passado Por uma experiência profunda de cura interior Com frequência a pessoa não vai passar Por uma libertação final e definitiva Enquanto não passar pela cura interior Toda vez que tem uma reunião de oração Ou toda vez que vai rezar sobre ela Ela vai se manifestar Como na última hora Eu estava ouvindo Todos os barulhos e as gritarias que estavam aqui Me atrapalhando lá na sala Onde eu estava atendendo E por isso a cura interior é necessária Para uma libertação efetiva e permanente Estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo? Sim Ok A segunda razão pela qual a cura interior é importante e necessária É porque Jesus nos quer curados totalmente Jesus veio para nos curar fisicamente Jesus não disse Eu vim para abrir os olhos dos cegos Curar os surdos Os mudos falarem Mas Jesus veio também para nos curar espiritualmente Ele não falou Eu vim perdoar os pecadores Jesus também veio nos libertar do poder do mal Quando Ele diz que vocês serão libertos e permanecerão libertos Mas não esqueça que Jesus também disse que veio para nos proporcionar cura emocional e interior Quando Ele diz Quando Ele diz vim de a mim Não somente aqueles que tem braço quebrado ou perna quebrada Ou espírito quebrado Mas aqueles que tem o coração a quebrantar E eu os curarei É uma promessa linda de Jesus Que Jesus também veio para nos dar uma cura emocional e interior profunda Por isso São Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses Na primeira carta aos Tessalonicenses Capítulo 5 Versículos 23 e 24 Paulo faz uma linda oração Que o Deus da paz os faça santos Os faça plenos Que o Deus da cura os cure totalmente e profundamente Em mente, espírito e corpo Jesus não veio só para nos curar parcialmente Mas plenamente Ele não veio para nos curar superficialmente Mas profundamente É o que diz a Bíblia E aí Paulo acrescenta Deus assim o fará Porque Jesus, seu Filho, veio para nos dar esta cura Então o que diz o Salmo 147 Então o que diz o Salmo 147 Deus cura os corações aquebrantados E até as feridas Não somente os corpos quebrantados Ou os espíritos aquebrantados Mas o coração aquebrantado Portanto, de alguma maneira, a cura interior é a cura mais importante que precisamos Às vezes muita ênfase é colocada na cura física Especialmente por aqueles de outras denominações cristãs E eles vão então fazer uma propaganda Dizer, venha ver os milagres Venha ver o surdo ouvir, o cego ver e o mudo falar Eu nunca fiz propaganda dos meus retiros Dizendo, venha ver milagres ou venha ver curas Eu sempre digo, venham e ouçam a palavra de Deus Deus fará o resto Nós temos que fazer a nossa parte Portanto, o Salmo diz Deus cura o coração aquebrantado E ata as feridas Com frequência as pessoas podem querer rezar por alguém que precisa de libertação E toda vez que vai rezar por aquela pessoa que precisa de libertação Vai acontecer a manifestação A pessoa vai cair no chão Vai ficar gritando Se houver uma cura interior profunda, não haverá manifestação Essa é a segunda razão pela qual precisamos de cura interior Não somente porque nós precisamos Mas porque Jesus quer que tenhamos uma cura total Especialmente no meu espírito para perdoar os meus pecados E na maneira prática E na maneira prática Uma cura emocional De meus feridos emocionais E depois também A necessidade que temos de cura física E depois de tudo isso A libertação Mas a terceira razão pela qual todos nós precisamos de cura interior É por causa da... Por causa das limitações e maneira inadequada de tratar os nossos problemas Com quanta frequência tenho ouvido Mesmo nesses dois últimos dias As pessoas me dizendo Os médicos disseram que não podemos curá-lo E mais do que isso, os médicos dizendo Nem sabemos qual é o seu problema É aí que Jesus entra no campo Na situação Porque para ele nada é impossível E, portanto, nós não estamos dizendo que a oração é um substituto para os médicos ou para os psiquiatras Como algumas denominações cristãs acabam dizendo Mas nós estamos dizendo que quando nós somos confrontados com a limitação Dos melhores esforços médicos Então aí Deus, no seu amor Toma a situação para ele Na América, todo mundo vai para o psiquiatra Nos Estados Unidos Se você não vai no psicólogo ou no psiquiatra É porque você está com algum problema Mas na Índia Não existem tantos psiquiatras assim Não significa que Deus ama os americanos mais do que os indianos E por isso que eu digo que a cura interior é a boa notícia Para os pobres da Índia e do Brasil Você não precisa ir no melhor psiquiatra do país para ser curado Uma oração simples de cura interior vai fazer aquilo que você precisa E também não tem efeitos colaterais Com frequência existem efeitos colaterais perigosos na medicina Ou no tratamento psiquiátrico Mas na cura através da oração pela cura interior Não existem efeitos colaterais Mas a razão principal pela qual todos nós precisamos de cura interior É pela maneira como fomos criados Desde o momento do nosso nascimento Do momento em que fomos concebidos Até mesmo desde o momento da nossa árvore genealógica Existem coisas que aconteceram comigo Não são coisas que simplesmente aconteceram e prontas Mas os efeitos permanecem profundos em mim Afetando minha vida de uma maneira negativa Se uma pessoa, por exemplo, nasce de maneira prematura Ele vai precisar de cura emocional interior Se uma pessoa foi concebida fora do casamento Ou através do resultado de um estupro Ela vai precisar de cura interior Se houve um suicídio nos meus ancestrais Eu vou precisar de cura interior Se minha mãe e meu pai morreram quando eu tinha 4 anos de idade Eu vou precisar de cura interior Se eu era jovem e estava amando a minha namorada No momento do casamento ela me deixou Eu vou precisar de cura interior Por isso que eu digo de uma maneira prática A cura é mais necessária E mais importante é a cura interior E fazer um retiro bom de cura interior É tão importante Que eu com frequência digo Que eu acredito que cada pessoa Precisa fazer um bom retiro de cura interior Pelo menos uma vez na vida Não somente os católicos e os cristãos Mas cada pessoa, cada ser humano Por minha experiência em tantos países Por minha experiência em tantos países Semana após semana Eu sinto que a maior necessidade de todas as pessoas É experimentar uma cura interior profunda Agora falando tudo isso Eu vou explicar brevemente Como rezar pela cura interior E que eu vou continuar falando amanhã pela manhã Somente coloque diante da sua mente Esses 3 passos O primeiro passo na oração pela cura interior É encontrar os meus problemas E mais importante As causas dos meus problemas O segundo passo é remover os bloqueios para a minha cura E o terceiro passo é finalmente rezar Mas oração é o último passo É como que a consequência Mas o primeiro passo sempre vai ser discernimento e diagnóstico Quando você vai ao médico E você diz ao médico que está com uma determinada dor Ele já vai dar o remédio para você de imediato? Não Ele vai olhar para você Ele vai tomar a sua temperatura Vai sentir o seu pulso Vai olhar a sua língua Vai olhar os seus olhos Para sentir os sintomas do seu problema E também da mesma maneira Temos que encontrar os sintomas dos meus problemas emocionais Podem ser sintomas físicos Como uma dor de cabeça Uma dor no estômago E os casos que tivemos ontem e hoje Nunca experimentei casos semelhantes E eu raramente vi sintomas tão fortes E por tanto tempo Then we need to look at the emotional symptoms Também da mesma forma Precisamos olhar pelos sintomas emocionais A pessoa pode sentir muita inveja de outro Ou a pessoa pode sentir muita raiva do esposo ou da esposa Ou a pessoa pode sentir tendências suicidas Ou a pessoa pode sentir tendências suicidas Ou todos os tipos de medo São sintomas emocionais Às vezes também temos que olhar para as atitudes da pessoa em sua vida Seus padrões de comportamento Então eu tenho que ver e observar os sintomas físicos E os sintomas emocionais E não podemos parar por aí Assim como um médico não dá o remédio Simplesmente ao observar os sintomas Ele precisa saber qual é a doença que está se manifestando nesses sintomas E aí ele vai então dar a medicação Não pelos sintomas Mas pela doença Infelizmente na nossa vida espiritual A gente apresenta ao Senhor somente os sintomas E nós nunca conseguimos identificar a nossa doença emocional E por isso que nada acontece Como uma pessoa que já veio quatro vezes nos acampamentos da Nassanova E já me ouviu falar por quatro vezes nos acampamentos Mas o problema permanece o mesmo Porque a pessoa precisava descobrir quais os problemas que estavam trazendo aqueles sintomas Portanto quais são os quatro principais sintomas emocionais que temos E isto é muito, muito importante E vou falar mais sobre isso também amanhã A primeira doença que todos nós temos emocionalmente São os sentimentos de rejeição Quando sentimos que ninguém nos ama E nos sentimos rejeitados por todos E isso pode ser um terrível sofrimento E a Bíblia tem uma resposta para cada doença emocional que passamos Para aqueles que se sentem rejeitados pelos pais, pelos filhos, pela esposa ou pelo marido Sobre o que eu vou falar mais amanhã O que Deus diz? Uma resposta linda Isso é o que Deus diz Pode a mãe esquecer o filho em seu ventre? Pode uma mãe esquecer o filho em seus braços? E Deus diz E Deus diz Mesmo que essa mãe se esquecesse Deus diz Eu não me esquecerei Deus nunca se esquece de nós E Deus diz Eu escrevi o seu nome na palma da minha mão E ele mesmo se corrige Não precisa escrever o seu nome na palma da minha mão Porque eu estou o tempo todo pensando em você Você está sempre na minha mente Diz o Senhor A segunda doença que nós temos é o sentimento de inferioridade Que pode vir no momento em que somos crianças ainda Quando nós sentimos que não somos tão belos ou tão espertos como os outros E os sentimentos de inferioridade podem até levar a pessoa a fazer suicídio E os sentimentos de inferioridade podem até levar a uma pessoa a cometer o suicídio Da mesma forma Deus tem uma resposta para aqueles que sentem esse profundo sentimento de inferioridade E qual é a resposta de Deus? Eu te criei da minha imagem e semelhança Portanto não tem necessidade de ninguém se sentir inferior Eu te fiz como eu E a terceira doença são os sentimentos de culpa Quando eu sinto que a minha vida tem sido tão ruim que Deus nunca vai me perdoar Que Deus vai me mandar para o inferno E a culpa pode ser um sofrimento terrível para mim Que eu vou falar melhor amanhã E qual é a resposta de Deus a isto? No livro de Apocalipse nós lemos O que Satanás está fazendo Satanás nos acusa dia e noite diante do Senhor Ele é o grande acusador Esse é o trabalho dele Mas o que Jesus faz? São Paulo nos diz Na carta aos Romanos Capítulo 8 Versículos 1 e 2 O que São Paulo diz? Mas em Cristo Jesus não há condenação Satanás é o grande acusador Jesus é o grande defensor Não é maravilhoso? Aplausos ao Senhor por isso Jesus está sempre conosco Nos defendendo Ficando ao nosso lado E a quarta doença que temos emocional é o medo Todos nós temos medo Mas eu falo de medos que não tem nome Porque não tem razão Como por exemplo o medo da escuridão Eu sei que não tem ninguém nesse quarto escuro Mas eu tenho medo de entrar nesse quarto escuro Medo do futuro Medo de pessoas Medo de ficar doente de câncer Medo de pegar alguma doença E algumas pessoas vivem com medo dia e noite E o trabalho de Satanás é colocar medo em nós E qual é a resposta de Deus? Quando Deus aparece ao seu povo Quando Ele fala com o seu povo Quais são as suas primeiras palavras? Nas palavras do anjo Gabriel a Maria Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Você pode ouvir essas coisas acontecendo Mas eu estou dizendo para você Não tenham medo É normal A pessoa está sofrendo Não tanto pelo que o demônio está fazendo com ela Mas a pessoa está gritando por causa da dor que ela tem no seu interior É uma coisa boa Deixa gritar, nós a amamos A própria gritar já é uma cura É suficiente que as pessoas que estão ajudando na equipe Só fique próximo da pessoa Não precisa rezar para a pessoa Não pegue pelas pernas estaboradamente para trazer Somente sente ao lado Se a pessoa fizer barulho Coloque a mão na boca da pessoa Portanto você não precisa ficar curioso Não precisa ficar com medo Jesus está presente aqui E eu também estou aqui Portanto não se preocupe Isso aqui é o meu pão de cada dia Isso aqui é o meu pão de cada dia Portanto nada me assusta Deus está conosco Deus está em todo lugar E aí eu termino dizendo qual é o terceiro passo Do porquê nós precisamos de cura interior É para ir além dos sintomas E também além das doenças emocionais que temos E encontrar as causas de raiz dos meus problemas emocionais Se não for assim não haverá cura nenhuma Temos que encontrar as causas raiz das doenças emocionais que temos E às vezes pode ser apenas uma palavra Uma ação Uma experiência Que pode ser a causa daquilo pelo qual estou passando hoje Como o lindo caso que tivemos esta tarde Eu nunca encontrei em lugar nenhum uma pessoa passando por sintomas de dores e tão terríveis Dezenove anos Por dezenove anos Por dezenove anos A pessoa sofre com dores terríveis E também já tem ido a todos os médicos Já foi à igreja Já veio aqui quatro vezes Já ouviu a mim Já tentou se encontrar comigo Mas não conseguiu E hoje por acaso ela foi trazida E ao ouvir a pessoa A partir da história que ela escreveu Eu não consegui acreditar como uma pessoa suportou dezenove anos Tanta dor e tanto sofrimento E a pessoa estava me dizendo os sintomas Mas não conseguia dizer uma palavra a respeito do problema ou das causas Mas eu pensei Eu não vou dar esse caso por encerrado Enquanto eu não chegar nas causas Por isso que eu me atrasei para a missa Então eu fiz somente uma pergunta E ela respondeu a essa pergunta E ali estava a causa de todos os problemas dela E a cura começou E tenho que voltar lá depois da missa Mas eu tenho 100% de confiança que ela vai voltar totalmente curada Amém Amém E agora essa graça Diante daquilo que Deus falou conosco Na pregação da palavra Que agora seja uma resposta de oração O nosso coração se disponha Na presença do Senhor De dizer para o Senhor De dizer para ele Senhor eu quero ser curado Eu quero ter O meu coração curado O meu interior Tocado pela sua presença Tocado pela sua graça E você Enquanto o padre foi falando Detectou algum Desses sintomas Que ele foi nos trazendo Que ele foi nos mostrando Pela palavra Pela pregação Diga agora Jesus Entra na minha vida Entra no meu coração Volta nesses lugares feridos E realiza Jesus A sua obra Nessa hora Porque nós precisamos A palavra foi proclamada E a pregação apostólica Era assim A palavra Era proclamada E os sinais Aconteciam Que nessa hora Os sinais Jesus Possam acontecer Na nossa vida Sinais do teu toque Sinais do seu amor Que o Senhor Possa nos curar De todo o sentimento De rejeição Que nós Trazemos No nosso coração Muitas vezes Desde o ventre materno Da nossa infância Da nossa adolescência Na nossa juventude Até o dia de hoje Quantas coisas aconteceram E que nos feriram Senhor tenha compaixão De nós Nessa hora E nos toque Senhor Com a sua graça Toca-nos Com o seu amor Nós queremos experimentar O seu amor Vai dizendo pra Jesus Agora com a sua voz Que você quer experimentar O amor dele O toque dele A presença dele Que você quer fazer Essa experiência Com esse amor Que te arranca De qualquer sensação De rejeição De qualquer sentimento De rejeição Sentimento de inferioridade Vá deixando agora Esse Deus grandioso Invadiu o seu coração Vai experimentando Esse amor Esse toque Essa presença Que o Senhor Venha Agora Jesus Agir Na vida Desse povo Que é que veio orar Desse povo Que nos acompanha De casa Desse povo Que quer te experimentar Coloque-se agora Meu irmão Minha irmã Diante de Jesus Use a sua imaginação Use agora A sua imaginação Imagine-se Diante dele E diga pra ele Dos seus dramas Das suas feridas Das suas dores Das suas mágoas Dos seus ressentimentos Diga pra ele Da necessidade Que você traz No seu coração Dessa presença Amorosa Dessa presença Santa Dessa presença De Deus Que agora vai Te conquistando Te renovando Te fortalecendo Senhor Que nós experimentemos Essa graça Agora Da sua presença Do seu amor Da sua força Que vem nos curar Da sua força Que vem nos tocar Da sua força Que vem nos tirar Do vale sombrio Da morte Da sua força Que vem agora Agir No nosso Interior Todos esses sentimentos Que nós carregamos Da nossa história Que nessa Simples oração O Senhor O Senhor possa agir E adentrar Poderosamente Na nossa história Porque a nossa história É uma história De salvação Não é uma história De condenação Senhor Toda mentira Do nosso inimigo Que foi lançada Sobre nós Mentira de condenação As vezes Que nós aceitamos Quantas pessoas Jesus Que aqui estão Que ainda não conseguiram Se perdoar Por causa do aborto Quantas pessoas Que aqui estão E que cometeram Algum pecado E que carregam Esse pecado Que ainda não Se perdoaram O Senhor Já as perdoou Elas já se confessaram Mas ainda não Experimentaram Senhor A graça Do seu perdão Que nessa hora Que nessa hora De graça Nessa eucaristia Nessa hora De salvação Nós nos colocamos Aos pés Da sua cruz Para experimentarmos A força Da sua cura Nós nos colocamos Aos pés Da sua cruz Para que o seu sangue Precioso Venha nos lavar E nos libertar Nós nos colocamos Senhor Colocamos a nossa Psique Colocamos as nossas Emoções Colocamos Senhor As realidades De traumas Que nós trazemos Diante da sua presença Traumas que Durante a nossa história No decorrer Dos anos Que nós fomos vivendo Senhor Foram se acumulando Quantas coisas Foram somatizando Quantas coisas Senhor Deus Foram agindo No nosso interior E fazendo de nós Pessoas amedrontadas Liberta-nos do medo Nessa hora Senhor Toda e qualquer Realidade de medo Coloca em nós Agora a coragem Aquilo que nós Precisamos experimentar Da sua presença Vá pedindo isso Peça para Jesus Ele está aqui Agora A nos ouvir Ele nos escuta Ele agora Dispõe a nós A graça Da cura Do nosso interior Ele agora Trabalha Pelo poder Da palavra pregada Ele agora Trabalha Pela oração Que agora nós Apresentamos Diante dele Essa oração Nós dizemos Senhor Vem em nosso socorro Senhor Vem em socorro Das nossas fraquezas Vem em socorro Dos nossos traumas Vem em socorro Das nossas feridas Vem em socorro Das nossas machucaduras Nós nos ferimos Nós nos magoamos Nós nos entristecemos Senhor Quantas vezes Nós sentimos A tentação De tirar a própria vida Porque seria mais fácil Mas vem agora Senhor Com a unção De vida Sobre nós Realizando esta obra Em nós Que nós experimentemos A força Da vida Nós queremos experimentar O poder Da sua vida Na nossa vida Que dissipa Toda morte Que dissipa Todo medo Senhor Liberta-nos Do medo Nessa hora Do medo Da morte Do medo Da doença Do medo De satanás Liberta-nos Senhor Do medo De decepcionar As pessoas Liberta-nos Senhor Do medo Que muitas vezes Aflige O nosso coração E nos impede De experimentar Vem agora Tocar em nós Senhor Com o poder Do seu Espírito Que o seu Espírito Possa trazer a cura Ao nosso coração Que o seu Espírito Possa trazer o alívio Ao nosso coração Nessa hora Que o seu Espírito Possa trazer Senhor O alívio De tanta batalha Que nós temos enfrentado Nesse tempo Senhor Vem agora Com a unção Da sua cura Curar as nossas feridas Coloca Senhor O azeite da cura Nas nossas feridas Realiza em nós Essa obra É o que nós Te pedimos Senhor Jesus A rejeição Do nosso Pai A rejeição Que muitas vezes Nós sentimos Da presença Da nossa mãe As tentativas De aborto As pessoas Que não nos queriam E que não nos aceitam Nós queremos Tomar posse Que o Senhor Nos aceita Nós queremos Tomar posse De que nós somos Preciosos Para Ti Nós queremos Tomar posse Que o Senhor Nos ama Que nós somos Importantes Para Ti Que o nosso nome Está gravado Na palma Da sua mão Nós queremos Senhor Tomar posse De que o Senhor Não se esquece De nós O Senhor Não se esquece De nós O Senhor Não desiste De nós Vai levando Seus braços Agora E assumindo isso E dizendo Na presença Do Senhor Obrigado Porque o Senhor Não se esquece De mim Jesus Obrigado Obrigado Porque o Senhor Tem a cura Para as minhas feridas Obrigado Senhor Porque nessa tarde De graça Eu posso Experimentar O milagre O milagre Do toque Do Seu amor No meu coração Eu posso Eu posso experimentar Senhor O milagre Dessa certeza Da sua presença Na minha vida Obrigado Porque eu posso Experimentar A cura Do meu coração Nessa hora Obrigado Porque o Senhor Coloca a sua mão Chagada E cura E cura Com as suas Chagas As feridas Do meu coração As feridas Da minha mente As feridas Das minhas emoções As feridas Do meu interior Do meu físico Obrigado Senhor Porque agora O Senhor Me toca Com a sua mão Chagada Obrigado Porque a sua mão Toca na minha mente A sua mão Toca no meu coração A sua mão Toca nos meus sentimentos A sua mão Toca nos dramas Que eu vivo Nos traumas Que eu vivo E o Senhor Libera Pelas suas Chagas A minha cura Nessa hora O Senhor Liberta Pelas suas Chagas A minha cura Nessa hora Eu assumo Senhor Eu assumo Esse amor De predileção Que o Senhor Tem por mim Eu assumo Esse amor Que o Senhor Agora me alcança E me conquista Eu aceito O Senhor Do Seu amor Eu aceito Essa vida nova Eu aceito A salvação Que o Senhor Tem pra mim Obrigado Pela sua salvação Senhor Na minha vida Obrigado Porque eu sou salvo Já não há mais Condenação Pra aqueles Que estão em Ti Senhor E nós estamos Na Tua presença E assumimos A força Dessa salvação Em nós Salva-nos Senhor Ama-nos Senhor Nessa hora Nós queremos Experimentar O Seu amor E se de faltas Palavras Vá deixando agora O Senhor Falar Com a linguagem Sobrenatural Através Através Deus tem Deus tem É porque o Senhor Hora Para Agora no poder do Espírito Vai ligando seus braços o mais alto que você puder E solta a sua voz Permita que a tua oração do Espírito agora enche esse lugar Solte a voz Age poderosamente, Senhor, no nosso meio Selando com o mesmo Espírito Santo Toda a nossa vida, Senhor Corações abertos diante de Deus para receber essa graça A mão do Senhor que nos toca A mão do Senhor que nos cura Que nos acolhe do sentimento de rejeição Que tira o nosso complexo de inferioridade Que nos ama Vamos cantar juntos Poderosamente vem, Senhor, com o seu amor onipotente Com o seu amor onipotente Cura e libertação Benção e restauração É tudo que eu quero A tua poderosa a tua poderosa ação em mim Poderosamente, juntos Poderosamente vem, Senhor Com o teu amor onipotente Com o teu amor onipotente Com o teu amor onipotente Cura e libertação Cura e libertação Benção e restauração É tudo que eu quero A tua poderosa ação em mim A tua poderosa ação em mim A tua poderosa ação em mim Diz-se de você Olha as pessoas que estão aí Do seu lado Desse um abraço nela Dizesse pra ela Você é muito amado por Deus Deus ama você Deus te cura Com o amor dEle Nessa hora Amém? Aqueles que tomam posse da graça Da bênção, da cura Aplaudam o Senhor Que agora nos alcança Cançãonovaplay.com Assine já